Pula Fogueira Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula Fogueira, ia, ia Pula Fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula Fogueira, ia, ia Pula Fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor Pula fogueira, iaaia Pula fogueira, iô iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor Pula fogueira, iaia Pula fogueira, iô iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou, meu amor O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração Eu pedindo uma oração, ao querido São João Me me deixe o matrimônio São João disse que não, São João disse que não Isso é lá pro Santo Antônio E cloreia São João, esse é ao menos um cartão Que eu levava ao Santo Antônio São João ficou sacado, São João só dá cartão Com direito a batizar São João não dependendo, a São Pedro recorrendo Os portões do paraíso Matrimônio, matrimônio E isso é lá pro Santo Antônio Eu pedindo uma oração, ao querido São João Que me desse o matrimônio São João disse que não, São João disse que não Isso é lá pro Santo Antônio E cloreia São João, esse é ao menos um cartão Que eu levava ao Santo Antônio São João ficou sacado, São João só dá cartão Com direito a batizar São João não dependendo, a São Pedro recorrendo Os portões do paraíso Eu pedindo uma oração, ao querido São João Que me desse o matrimônio São João disse que não, São João disse que não Isso é lá pro Santo Antônio E cloreia São João, esse é ao menos um cartão Que eu levava ao Santo Antônio São João ficou sacado, São João só dá cartão Com direito a batizar São João não dependendo, a São Pedro recorrendo Os portões do paraíso Matrimônio, matrimônio E isso é lá pro Santo Antônio